Se eu pudesse te apagar, não tem sentido Me livrar de você Se eu pudesse te apagar, não tem sentido Se eu pudesse te apagar, não tem sentido Me livrar de você Se eu pudesse te apagar, não tem sentido Se eu pudesse te apagar, não tem sentido O que é isso?